Imaculado Coração de Maria, sede a nossa salvação. Motivados com esta temática, nós iniciamos mais um terço da madrugada. E nesta alegria, queremos nós saudar a você que está nos acompanhando, a você que sempre aqui nos acompanha, a você que está chegando aqui pela primeira vez, seja muito bem-vindo e bem-vinda. Eu quero acolher também de maneira especial o Ministro Carlos, que hoje também mais uma vez está aqui conosco para rezar junto. Seja bem-vindo, bom dia Ministro Carlos. Bom dia Padre Samuel, uma alegria estar novamente aqui rezando com o Senhor e também quem nos acompanha pelos meios de comunicação, pela TV, pela rádio, pelos meios digitais. Então se você está acordando agora, está sintonizando aqui na TV Evangelizar, vai colocando suas intenções, ligue para nós aqui no 0 operadora 41 3221 6060 ou pelo QR Code que aparece na sua tela também. E se você pode mandar pelo WhatsApp, pelo WhatsApp a sua intenção, que nós vamos rezar com você e por você. E o número do WhatsApp, como bem o Ministro colocou aqui, mencionou, é o mesmo, é operadora 41 3221 6060. Então você pode estar aqui também conversando com os atendentes, com o call center também, aqui durante o dia eles estarão atendendo. E podemos nós também reforçar esse convite para aqueles que ainda não são associados a esta obra, né? Torne-se um associado e venha fazer parte desta obra de evangelização, porque afinal juntos nós evangelizamos mais. Então rezamos uns pelos outros. Então você que não é associado, ligue e se torne um associado. E traga mais outra pessoa também no seu trabalho, no seu convívio, na sua família. Com certeza vamos evangelizar mais pessoas com a sua ajuda nessa obra de evangelização. E essa sua presença aqui, ela é muito importante. Você que faz, eu não me canso de dizer, são vocês associados que permitem que essa transmissão, ela possa acontecer e assim como toda a programação, para que essa programação, ela possa chegar assim com qualidade até os vossos lares. Ela conta com a sua ajuda, a sua contribuição. E nós estamos muito animados e queremos também ouvir o nosso ministério, né? O nosso ministério, ele que encanta, está encantando hoje também este momento da oração do terço da madrugada. Faça saudação, ministro. Acolhemos o casal, Amanda e Rafael. Fala um pouquinho aqui, vocês que cantam e rezamos duas vezes cantando, né? Bom dia, é uma alegria muito grande estar aqui com vocês. A sua bênção, Padre, que juntos possamos levar cada vez mais o Senhor para cada um que está assistindo aqui hoje. Deus abençoe e gratidão a vocês que estão aqui hoje conosco nesse terço da madrugada. E agora nós vamos receber aquele que é muito especial a todos nós. Ele que é a razão de nós estarmos aqui, de nós evangelizarmos também. Porque a evangelização, ela acontece assim. Todos nós somos evangelizados e também chamados a sermos evangelizadores. Então você que está ali na sua casa, você também é chamado a ser um evangelizador. Você busca ser evangelizado, mas alimentado você também é chamado e chamada a ser um evangelizador. E você pode começar agora, ser um evangelizador, compartilhando desta live, deste santo terço, para mais pessoas estarem aqui conosco em oração. Coloque aqui o seu pedido de oração aqui nos comentários. Manda o seu pedido de oração aqui no QR Code que está aparecendo aqui na tela, aqui ao lado do seu televisor. E vamos juntos receber Jesus Eucarístico entre nós. A Ti, meu Deus, elevo meu coração, elevo as minhas mãos, meu olhar, minha voz. A Ti, meu Deus, eu quero oferecer, meus passos e meu viver, meus caminhos, meu sofrer. A Tua ternura, Senhor, vem me abraçar e a Tua bondade infinita me perdoar. Vou ser o teu seguidor e te dar o meu coração, eu quero sentir o calor de Tuas mãos. A Tua ternura, Senhor. A Tua ternura, Senhor, vem me abraçar e a Tua bondade infinita me perdoar. Vou ser o teu seguidor e te dar o meu coração, eu quero sentir o calor de Tuas mãos. Graças e louvores se dêem a todo momento. Ao Santíssimo e Diviníssimo Sacramento. Graças e louvores se dêem a todo momento. Ao Santíssimo e Diviníssimo Sacramento. Graças e louvores se dêem a todo momento. Ao Santíssimo e Diviníssimo Sacramento. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Como era no princípio, agora e sempre. Amém. A ternura vem abraçar a cada um de nós. É assim que nós cantávamos neste início de nossa oração a Jesus. Queremos nós rezar por você. Por você que neste momento não sabemos o estado. O que você está passando neste momento? Se for ação de graças, agradeça a Jesus Eucarístico. Se for um pedido especial, coloque diante de Jesus Eucarístico. Ele está no meio de nós. O Rei está aqui presente. É Ele e a Ele que nós devemos adorar. E Ele quer estar com você. Ele quer ser e fazer parte da tua história. Aliás, você tem deixado espaço para que Jesus esteja com você? Essa é a pergunta nesta madrugada, nesse momento inicial de adoração. Jesus tem espaço na nossa vida? Qual é o espaço de Jesus? E se hoje Jesus adentrar aos nossos lares, ao nosso interior? Lá no nosso interior, o que Jesus vai encontrar? Ele vai encontrar a alegria, a felicidade. Ou Ele vai encontrar o ódio, o rancor, a falta de perdão. Se renove na presença do Senhor. Peça perdão ao Senhor pelas vezes que você não o adorou, assim como Ele merece. Coloque diante do Senhor, todas as suas intenções. Aquilo que está te deixando inquieto neste momento. Talvez hoje você tenha uma decisão para tomar na tua vida. Peça a Jesus essa graça, de você agir com convicção. Para você tomar a decisão certa. Naquilo que você estiver fazendo. Que não seja nós somente motivados por si mesmos. Porque as vezes o orgulho faz isso. Nós dizemos que conquistamos algo pelo nosso esforço pessoal. Mas se não fosse a graça de Deus, jamais nós iríamos conseguir. Lembre-se, nós dependemos de Deus. Nós pertencemos a Ele. Por isso, a Ele toda a glória. E Ele merece a glória. Porque é a Ele que nós devemos toda a nossa existência. E conheçamos isso em nós. E falando do lugar onde Cristo quer habitar. Se temos um coração hoje cheio de ódio. Vamos buscar em Deus remodelar tudo isso. Se temos um coração que está aprisionado no rancor. Vamos mudar isso. Se temos um coração orgulhoso. Se temos um coração orgulhoso. Mude a direção. Mude a direção da tua vida. Mude a direção da tua história. E deixe que o amor de Deus. Ele esteja com você. E sobretudo, a partir de hoje, tome esta decisão certa e concreta. De mudar o que precisa ser mudado. Mas mudar para melhor. É isso que Deus espera de todos nós. E é este o espaço que Jesus quer encontrar. Um espaço limpo. Um interior que Ele possa estar ali junto. Que Ele possa estar presente em todos os seus passos. E Ele quer estar presente. Mas às vezes o ser humano, por decisão própria, quer caminhar sozinho. Mas nosso Senhor, Ele quer estar junto. E com Ele, a vitória é certa. Coloquemos as nossas preces, os nossos pedidos. E lembremos que nós estamos motivados aqui por este tema. Imaculado coração de Maria, sede a nossa salvação. Maria, a nossa grande intercessora. Maria, que esteve ali aos pés da cruz. Aonde Cristo, olhando para João, disse. Eis aí a tua mãe. Nestas palavras, Cristo deu esta mãe a toda a humanidade. Eis aí o teu filho. Esta filiação que está em João, que somos todos nós. A humanidade. Eu e você, pertencemos a esta humanidade. E temos uma mãe. Não somos filhos órfãos. Peçamos a intercessão de Maria. Sobre as nossas vidas. Sobre as nossas famílias. Sobre as nossas comunidades. Sobre as nossas cidades. E vamos ao início do Santo Terço. Mas o ministro Carlos também pode fazer a sua prece especial. Rezando com todos vocês. E aqui, unidos em oração. Na presença de Jesus Eucarístico. E eu falo para você, meu irmão, minha irmã que nos ouve. Insista no seu pedido de oração. Continue rezando. Pedindo. Sempre naquela mesma intenção. Para a sua família. Para os seus filhos. Para os seus amigos. Mas vá insistindo. Não deixe de rezar. Como Nossa Senhora. Nesse tema. Imaculado o coração de Maria. Sede a nossa salvação. Vai colocando aos pés. No colo de Maria. Pede a mãe que o filho atende. Como nas bodas de Caná. Não tinha mais vinho. Mas Jesus transformou. A pedido de Maria. Então pede a mãe. Reze a mãe. Que o filho atende. Aqui Jesus presente entre nós. Está aí na sua casa. Junto com você. Vai insistindo. E seu filho está chegando agora. Nessa madrugada. Pegue ele. Põe em joelhos. Todos de joelho. Vamos rezando. De repente. Essa palavra vai chegar para você. E seja. Acolha a graça. Acolha a graça. E juntos. Iniciemos o Santo Terço. Em nome do Pai. Do Filho. Do Espírito Santo. Amém. Pai nosso. Que estás no céu. Santificado. Seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade. Assim na terra. Como no céu. O pão nosso de cada dia. Nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas. Assim como nós perdoamos. A quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação. Mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria cheia de graça. O Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. E bendito ao fruto do vosso ventre. Jesus. Santa Maria mãe de Deus. Rogai por nós pecadores. Agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria cheia de graça. O Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. E bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores Agora e na hora de nossa morte, amém Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres E bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores Agora e na hora de nossa morte, amém Creio em Deus Pai, Todo-Poderoso Criador do céu e da terra E em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor Que foi concebido pelo poder do Espírito Santo Nasceu da Virgem Maria Padeceu sob Pôncio Pilatos Foi crucificado, morto e sepultado Desceu a mansão dos mortos Ressuscitou ao terceiro dia Subiu aos céus Está sentado à direita de Deus Pai, Todo-Poderoso De onde há de vir a julgar os vivos e os mortos Creio no Espírito Santo Na Santa Igreja Católica Na comunhão dos santos Na remissão dos pecados Na ressurreição da carne Na vida eterna, amém E nesse primeiro mistério Eu quero colocar aqui de maneira Assim especial Essa intenção Por todas as pessoas que estão Na busca de um emprego São todas as pessoas Que estão nesta procura Vamos pedir Neste Santo Terço Neste primeiro mistério Para que A nossa mãe Maria Santíssima Interceda por todas estas pessoas Que procuram o emprego E você que está acompanhando Você pode Neste instante Mentalizar E pensar Naquele seu conhecido Conhecida Naquele seu amigo Naquela sua amiga O seu familiar Que está na procura Deste emprego E rezemos juntos Neste primeiro mistério Coração doloroso Imaculado de Maria Rogai por nós Que nos refugiamos em vós Mãe nossa salvai-nos Pela chama de amor De vosso imaculado coração Mãe nossa salvai-nos Pela chama de amor De vosso imaculado coração Mãe nossa salvai-nos Pela chama de amor De vosso imaculado coração Mãe nossa salvai-nos Pela chama de amor De vosso imaculado coração Mãe nossa salvai-nos Pela chama de amor De vosso imaculado coração Mãe nossa salvai-nos Pela chama de amor De vosso imaculado coração Mãe nossa salvai-nos Pela chama de amor De vosso imaculado coração Mãe nossa salvai-nos Pela chama de amor Pela chama de amor de Vosso Imaculado Coração. Mãe Nossa, salvai-nos. Pela chama de amor de Vosso Imaculado Coração. Maria de Nazaré, Maria me cativou. Fez mais forte a minha fé e por filho me adotou. Às vezes eu paro e fico a pensar e sem perceber me vejo a rezar. E o meu coração se põe a cantar para a Virgem de Nazaré. Nesse segundo mistério, colocamos a família. Continuamos insistindo nas orações pela sua família. Você que está aí, continue ligando. 0 operadora 41 3221 6060. Vai colocando sua intenção, vai rezando pela sua família, pelos seus filhos. Como eu falei no início, se o seu filho está chegando agora em casa. Coloque ele para rezar junto. Se não é hoje, amanhã, continue rezando todos os dias. Vai colocando seus filhos no coração de Jesus e no colo de Maria. As intenções de Maria vão chegando a seu filho Jesus. Pela insistência, pode ser que não seja hoje que você vai alcançar a sua graça. Mas pela insistência, pela perseverança, ela vai acontecer. E além de pedir, agradeça também, agradeça pela sua vida. Por você ter acordado, por você estar respirando, por você estar trabalhando. Para você estar vivendo, não só sobrevivendo, mas vivendo. Levando a palavra de Deus para a sua família e para quem você ama. Rezemos, coração doloroso e imaculado de Maria. Rogai por nós que nos refugiamos em vós. Mãe nossa, salvai-nos. Pela chama de amor de Vosso Imaculado Coração. Mãe nossa, salvai-nos. Pela chama de amor de Vosso Imaculado Coração. Mãe nossa, salvai-nos. Pela chama de amor de Vosso Imaculado Coração. Mãe nossa, salvai-nos. Pela chama de amor de Vosso Imaculado Coração. Mãe nossa, salvai-nos. Pela chama de amor de Vosso Imaculado Coração. Mãe nossa, salvai-nos. Pela chama de amor de Vosso Imaculado Coração. Pela chama de amor de Vosso Imaculado Coração, Mãe Nossa, salvai-nos. Pela chama de amor de Vosso Imaculado Coração, Mãe Nossa, salvai-nos. Pela chama de amor de Vosso Imaculado Coração, Mãe Nossa, salvai-nos. Pela chama de amor de Vosso Imaculado Coração. Menina que Deus amou e escolheu, Pra Mãe de Jesus, o Filho de Deus Maria que o povo inteiro elegeu Senhora e Mãe do Céu Ave Maria Ave Maria Ave Maria Mãe de Jesus Ave Maria Ave Maria Ave Maria Mãe de Jesus Nesse terceiro mistério nós queremos colocar aqui pelas pessoas que, pelas famílias e pessoas que perderam seus entes queridos nesses últimos dias. Coloquemos todas as famílias endutadas, porque a perca ela é dolorida, mas todos nós cremos na vida eterna. Por isso coloquemos todas as pessoas que perderam seus ente queridos, rezemos pelos falecidos, mas também rezemos por todas as famílias que perderam estes ente queridos especiais. Coração doloroso e imaculado de Maria Rogai por nós que nos refugiamos em vós Mãe nossa salvai-nos Pela chama de amor de vosso imaculado coração Mãe nossa salvai-nos Mãe nossa salvai-nos Pela chama de amor de vosso imaculado coração Mãe nossa salvai-nos Pela chama de amor de vosso Imaculado Coração Mãe Nossa, salvai-nos Pela chama de amor de vosso Imaculado Coração Mãe Nossa, salvai-nos Pela chama de amor de vosso Imaculado Coração Mãe Nossa, salvai-nos Pela chama de amor de vosso Imaculado Coração Mãe Nossa, salvai-nos Quero ver, Maria do puro amor, igual a você ninguém, mãe pura do meu Senhor. Em cada mulher que a terra criou, um traço de Deus, Maria deixou, um sonho de mãe, Maria plantou, pro mundo encontrar a paz. Nesse quarto mistério, vamos rezar pela paz nas famílias, a paz na nossa cidade, no nosso trabalho, no mundo. Temos que nos lembrar que todos somos irmãos, independente de cor, credo, raça, somos filhos de um mesmo Deus, somos todos irmãos. Precisamos viver em paz, por mais difícil que seja. Tribulações vamos ter todos os dias, mas temos que perseverar, rezar, mas rezar pela paz. Para que vivamos em paz, vivamos em harmonia, tentamos viver desta forma. Precisamos viver em amor, em harmonia, ter amor um pelo outro, não só na sua família, mas pelo seu colega, pelo seu próximo. É fácil quando a gente fala, mas é difícil fazer, vivenciar. Eu me coloco nessa situação, não é fácil, mas precisamos insistir todos os dias. Joelho dobrado, coração contrito, rezemos. Coração doloroso e imaculado de Maria, rogai por nós que nos refugiamos em vós. Mãe nossa, salvai-nos. Pela chama de amor de vosso imaculado coração. Mãe Nossa, salvai-nos, pela chama de amor do vosso Imaculado Coração. Mãe Nossa, salvai-nos, pela chama de amor do vosso Imaculado Coração. Maria que fez o Cristo falar, Maria que fez Jesus caminhar, Maria que só viveu pra seu Deus, Maria do povo meu. Ave Maria, Ave Maria, Ave Maria, Mãe de Jesus. Ave Maria, Ave Maria, Mãe de Jesus. Neste quinto mistério, peçamos a intercessão da Mãe de Deus, para que tenhamos todos nós um coração amoroso, um coração respeitoso, um coração bondoso. Um coração que saiba discernir as coisas, levar coisas boas. Porque já tem uma frase que diz, a boca fala do que o coração está cheio. Se nós temos dentro dos nossos corações a paz, é claro que vamos ser propagadores da paz. Se nós temos o amor, é claro que nós vamos propagar o amor. Se nós temos a bondade, é claro que nós vamos propagar a bondade. Peçamos essa transformação e a intercessão da Mãe de Deus, para os nossos corações. Para que seja transformado, tudo aquilo que precisa ser mudado, mas que precisa ser mudado e que vai nos dar frutos para a nossa caminhada, na nossa caminhada de vida, na nossa caminhada também espiritual. Coração doloroso e imaculado de Maria. Rogai por nós que nos refugiamos em vós. Mãe nossa, salvai-nos. Pela chama de amor de vosso imaculado coração. Mãe nossa, salvai-nos. Pela chama de amor de vosso imaculado coração. Mãe nossa, salvai-nos. Pela chama de amor de vosso imaculado coração. Mãe nossa, salvai-nos. Pela chama de amor de vosso imaculado coração. Mãe nossa, salvai-nos. Pela chama de amor de vosso imaculado coração. amor de vosso imaculado coração, Mãe Nossa, salvai-nos, pela chama de amor de vosso imaculado coração, Mãe Nossa, salvai-nos, pela chama de amor de vosso imaculado coração, Mãe Nossa, salvai-nos, pela chama de amor de vosso imaculado coração, Mãe Nossa, salvai-nos, pela chama de amor de vosso Imaculado Coração. Ave Maria, Ave Maria, Ave Maria, Mãe de Jesus. Ave Maria, Ave Maria, Ave Maria, Mãe de Jesus. Salve Rainha, Mãe de Misericórdia, vida, doçura e esperança a nossa salve. A vós, Bradamos, os degredados filhos de Eva. A vós suspirando, gemendo e chorando neste vale de lágrimas. E após a divogada nossa, esses vossos olhos misericordiosos a nós vou ver. E depois desse desterro, mostrai-nos Jesus, bendito é o fruto do vosso ventre, ó clemente, ó piedosa, ó doce e sempre Virgem Maria. Rogai por nós, Santa Mãe de Deus, para que sejamos dignos das promessas de Cristo. Amém. Bendigo e venero o vosso imaculado coração, ó Maria, excelsa Rainha do céu e da terra, e nossa celeste Rainha, em quem se reflete a majestade divina. Mãe querida, pela sublimidade do vosso nobre coração, vos suplico, fazei o meu coração semelhante ao vosso, revestido de santa veneração, dedicação e nobre entusiasmo, para colaborar com todo zelo, na propagação do reinado de amor do vosso imaculado coração, em nós, em todo o mundo. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Que bom estar aqui na presença de nosso Senhor, e na presença também de nossa Mãe Maria Santíssima. Maria Santíssima, ela que acompanhou os passos de Jesus, e que também acompanha a cada um de nós. Maria é aquela grande intercessora, independente dos momentos que nós vivemos, seja nas tribulações, seja nos momentos de felicidades, alegrias, ela caminha conosco e está conosco. E nós temos, nas aparições de Nossa Senhora, nos inúmeros títulos que nós temos da Mãe de Deus, mas sempre é este pedido para que rezemos, como na aparição em Fátima, Nossa Mãe disse, que rezem o terço todos os dias. E aqui você que está acompanhando, aqui você está seguindo aquilo que Maria pede, de rezar o terço. O ministro Carlos usou uma frase, eu só não consigo repeti-la aqui, mas depois o Senhor vai me passar a escrita. Dos joelhos, com os joelhos dobrados e coração contrito. Joelhos dobrados e coração contrito. Veja que profundeza nesta frase. Quantas são as famílias que dobram os joelhos? Quantas são as mães e os pais que dobram os joelhos pelos seus filhos? Filhos, talvez vocês estão aqui assistindo, neste momento você ligou a televisão. Dobre também o seu joelho. Aquele ensinamento que teu pai e tua mãe te passou, ele é para ser colocado em prática. Não é coisa do passado, não. É coisa atual. É preciso rezar e rezar cada vez mais. Renovados em Deus, nós vamos agora cantar tão sublime sacramento. E receber essa bênção toda especial para o dia de hoje. Cantemos, tão sublime sacramento. Tão sublime sacramento. Tão sublime sacramento. Adoremos neste altar. Pois o antigo testamento deu ao novo seu lugar. Vem a fé por suplemento, dois sentidos completar. Vem a fé por suplemento, dois sentidos completar. E a fé por suplemento, dois sentidos completar. Vem a fé por suplementar. Vem a fé por suplementar. Ao eterno Pai cantemos. E a Jesus o Salvador. E a Jesus o Salvador. Movem a fé por suplementar. contém todo o sabor ó Deus que neste admirável sacramento nos deixastes o memorial da vossa paixão concedem-nos tal veneração pelos sagrados mistérios do vosso corpo e do vosso sangue que experimentemos sempre em nós a sua eficácia redentora vós que viveis e ganhais pelos séculos dos séculos vamos receber a bênção com o Santíssimo que essa bênção possa estar conosco permanecer conosco permanecer com cada um e cada uma que está neste instante aqui participando você que está ali na sua casa você que já compartilhou para o seu amigo, para a sua amiga se você ainda não compartilhou compartilhe desse momento talvez esse seu amigo esteja ali esperando uma mensagem assim uma mensagem que vai ajudá-lo a caminhar uma mensagem que vai ajudá-lo a não desistir diante dos obstáculos que a vida ela às vezes nos coloca com a proteção de Deus nós podemos sempre ir longe na vida que essa bênção possa descer sobre todas as famílias sobre todas as pessoas que estão no leito da enfermidade para as pessoas que estão hoje nos hospitais que essa bênção possa descer e abençoar abençoar a todos os jovens que essa bênção possa estar e permanecer com todos disse Jesus eu sou o caminho, a verdade e a vida em outra passagem ele diz vinde a mim vós todos que estáis cansados e aflitos sobre os fargos a bênção de Deus desça sobre você e sua família em nome do Pai do Filho do Espírito Santo Amém Augusta Rainha do céu soberana dos anjos recebeste de Deus o poder e a missão de pisar a cabeça do mal e por isso rogamos a voz que envieis o exército celeste para nos ajudar salve Maria Augusta Rainha do céu ao teu comando os anjos batalharão e vencerão salve Maria Augusta Rainha do céu do céu